Criar um Centro de Estudos de Cultura Judaica aqui em Medelín, ter instalações para atrair para cá as pessoas que querem vir estudar, criar uma biblioteca multimédia e dar utilização ao espaço que fica para concertos, música sefardita, não só, todo tipo de apresentações e integrá-lo em tudo aquilo que a Câmara já está a fazer neste momento aqui no Conselho.